No céu, um objeto estelar cria imagens Quando me conecto vejo além das miragens Uma baleia no céu, piscando pra mim disfarçada de constelação Um sonho de uma anima, serafim, lembro-me aos treze anos Sonhando acordado, um povo cósmico no Atlântico Tão sábio e engraçado, contava piadas sobre humanos Com brilho no olhar, vivia simples no fundo do mar Na escuridão a navegar, sempre me perguntei O que diriam as baleias, os golfinhos, os povos do Pacífico Melodias cósmicas narradas na minha alma Galáxias distantes, onde suas almas Povos gigantes com braços que abraçam o infinito Histórias de calamari, segredos do abismo Colfinhos rindo, dançando nas ondas Baleias cantando melodias que me transformam O tom, o povo no mar profundo Possam espetáculos dançando ao vento Encontra bolas perdidas, um tesouro fecundo Presentes de pais que nunca conheceu No seu entendo ele acredita Que são mimos do destino Bolinhas coloridas, brilhantes e risonhas Trazidas pelas ondas, num gesto divino Dos seus pais aquáticos, nas profundezas medonhas Tom, com olhos grandes e curiosos Da vega entre corais e algas sem pressa Ele sonha com um abraço de tentáculos Com histórias contadas, sob a lua prateada Seus pais talvez em reinos submarinos mágicos Viviam essas bolas como mensagens cifradas E assim Tom segue só busca incansável Pelos tesouros perdidos das crianças brincalhonas Com esperança nos olhos, coração inabalável Um povo sonhador dançando sob as ondas sonoras Tom, o povo das profundezas misteriosas Com suas bolas coloridas e risadas no ar É um elo entre mundos, um ser de histórias fabulosas Nadando entre estrelas e segredos Sem não explorar Tom, o povo das profundezas E assim Tom segue só busca incansável Pelos tesouros perdidos das crianças brincalhonas Com esperança nos olhos, coração inabalável Um povo sonhador dançando sob as ondas sonoras Tom, o povo das profundezas misteriosas Com suas bolas coloridas e risadas no ar É um elo entre mundos, um ser de histórias fabulosas Nadando entre estrelas e segredos Sempre a explorar Amém já tinha mais uma terra no ar — E assimornada e saluda típica chilepia Obrigado.